Ser mãe é perceber o quanto é fácil e simples ser feliz. Ser mãe é ter o propósito de acordar todos os dias e levantar com forças para crescer e fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Nada que eu diga expressaria o tamanho do meu amor por você, meu filho. Te amo. Ser pai é acreditar no impossível. Olhar para o mundo de hoje e acreditar na esperança. É voltar a ser criança. É brincar, rir, gargalhar com qualquer besteira. Ser pai é ter uma fé inabalável no seu filho e sempre acreditar nele. Uma vez me falaram que a melhor coisa do mundo era ser pai e acredito nessas palavras. Não sabia que ser pai era tão bom. A responsabilidade aumenta? Com certeza. Mas vale a pena. Vale cada noite mal dormida. Vale a distância. Vale a saudade. E vale o sacrifício. Pelo simples fato de você saber que amanhã você vai poder dar um futuro melhor para o seu filho. É difícil explicar mais do que isso, meu filho. Yuri Gabriel, papai te ama. I'll show you everything we're longs wide open Now everything has changed I'll show you now I'll show you everything we're longs wide open We're longs wide open I'll show you now I'll show you everything we're longs wide open We're longs wide open If I have just one wish Only one deep man I hope he's not like me I hope he understands And he can take this life And hold it by the hand And he can speak for We're longs wide open We're longs wide open We're longs wide open Welcome to this place I'll show you everything we're longs wide open Now everything we're longs wide open We're longs wide open We're longs wide open Guarope